Me diz que não vai, não tenho paz Mas falta um pouco pra que eu possa encontrar Sempre sem paz, eu fico demais Estacionado no mesmo lugar E o choro cai, se sobressai Então é vontade que eu tenho de mudar Sou sofisticado, sensacionalista demais Viver sem sorrida com mais Ei, eu fico no mesmo lugar Como é tudo que eu posso encontrar Hoje eu foro, ninguém vai me juntar Tudo aqui gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar Tudo aqui gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar Tudo aqui gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar Tudo aqui gira, tudo se move Todos se vão e eu no mesmo lugar